Música Muito boa noite, já estamos no ar ao vivo com o nosso programa Panorama desta sexta-feira, meus amores, sextamos juntos e misturados porque a gente gosta, assim, de ficar coladinho com você aí de casa até as 7h40 da noite, quem sabe até mais, não sei, meu parceiro, boa noite. Boa noite, a gente vai aqui, ó, seguindo o programa ao vivo, vamos ver até que horas que a gente vai hoje. Claro, contando sempre com a sua participação, que a gente adora demais pra fechar essa semana incrível, tanta coisa boa a gente fez essa semana. Vamos finalizar ela, então, junto com a sua companhia. E agora 7h01min, estamos ao vivasso, nem ontem foi feriado pra gente, muito menos hoje, que tem muita gente que emendou. Que a cidade está lotada, você percebeu isso? Menina, eu percebi, o que que tá acontecendo? Que nem é feriado de verdade, mas o povo tem folga. Eu, hein, tô entendendo não, hein? Eu entendi um trânsito hoje aqui no centro, eu falei, gente, o que que é isso? Tô entendendo, tá? Mas tá bom, tá bom, pra cidade tá bom. Olha só, ontem você comentou aqui, manda mensagem pra gente, aí tem gente que assiste a reprise, pode mandar também que a gente lê depois. Sim. Tem uma mensagem que chegou aqui, que eu acho que vale a pena a gente ler, porque chegou ontem, às 11h34 da noite. Mas aí, a pessoa falou assim, ó, Olá, sou o Carmen, boa noite, duplinha linda, amo o programa de vocês, mas só assisto a reprise no horário, só assisto a reprise. No horário normal, estou no trabalho, mas eu amo e assisto sempre, beijos. Então, Carmen, meu amor, você que tá assistindo agora, não agora no ao vivo, agora na reprise de 11h da noite, lemos a sua mensagem, porque vale a pena. Já que você assiste toda noite nesse horário da reprise, a gente lê também, a gente respeita também, porque ela também faz parte deste programa, não é isso? Exatamente, tá assistindo aí no sextouro, já à noite, se ela estiver em casa às 11h30 da noite, ela tá longe dos perigos noturnos. Tá longe, tá longe. E olha só, tem uma outra pessoa aqui que não tem o nome dela, afinal, 5750. Ela falou, boa noite, amados, manda um feliz aniversário pra minha nora, Maria Eduarda, por favor, que Deus continue abençoando a vida dela sempre, beijos e obrigada. Tá, mandada então, boa noite. Essa aqui já mandou a mensagem? Faltando três pra sete. Já tava ligada... Já tava ligada antes de começar, esperando a gente entrar no ar. Tá bom pra você? Já tava assistindo a Maranata antes da gente. Isso. E já chegou mais mensagem aqui, ó. Ele que tá sempre participando. Boa noite, Emerson e Josi, meu nome é Flávio de Oliveira, moro em Barra Mares, Vila Velha, adoro vocês. Gostaria de conhecer vocês pessoalmente. Vocês são dez. Vocês não são dez, vocês são mil. Querido, um beijo pra você, obrigada pelo carinho. Já fez foto nossa aqui, inclusive eu de verde e ele de rosa, e já mandou aqui pro programa. Já tá assistindo hoje o verde e rosa. Isso. É a Mangueira, né? A Mangueira lá do Rio de Janeiro, não é verde e rosa? É. E quem mandou o beijo pra Nora, já respondeu aqui, a Siona. Ah, muito bem. Tá vendo como o povo fica ligado? Vocês estão ligadíssimos. Eu também tô ligado no Google. Quais são as buscas do Google de hoje, desse 31 de maio? Vamos dar uma passada rápida. Último dia do mês de maio. Que, inclusive, a maior busca lá do Google é um termo lá, imposto de renda, porque hoje é o último dia pra fazer a declaração. Inclusive, já tem gente lá pesquisando no Google sobre restituição também, né? Que já começou, inclusive. Que já começou também. Então, essas são as buscas, a principal busca de hoje no Google. Mas tem também tretas ali. Tem o nome do Neymar. E o Neymar numa treta com a Luana Piovani. Que a Luana Piovani, geralmente, ela tá sempre envolvida em alguma treta, ultimamente, né? Sempre, né? E ele também. Ele também. São dois treteiros. Por quê? O Neymar, ele anunciou uma parceria com uma construtora. Isso aí não é... Isso aí pode tirar, não tem nada a ver. Isso aí não é construtora, não. Isso aí não tem nada a ver, não. O Neymar anunciou uma parceria com uma construtora pra fazer um condomínio, Jôs, no litoral. Uma construtora. Uma construtora. Ah, tá. Pra fazer um condomínio no litoral do Nordeste. Mas, assim, pegaria uma área enorme do litoral do Nordeste. E aí, pra esse condomínio, a praia ficaria fechada, entendeu? Só teria acesso à praia ali na área, quem tivesse acesso ao condomínio em si, ou proprietário, ou de alguma forma. E aí, existe uma PEC, que passou já pela Câmara, agora tá no Senado, que ajuda a, meio que, liberar praias pra serem privatizadas. Bem resumidamente, não é? É bem mais complexo a situação. E aí, tá todo mundo ligando essa PEC a essa situação da Neymar. PEC é o processo de emenda à Constituição, né? Projeto de emenda à Constituição. Projeto de emenda. Então, eles estão querendo facilitar esse acesso à privatização das praias. Então, esses dois assuntos, do Neymar com essa construtora e essa PEC, se cruzaram. E aí, a Luana Piovani entrou no meio, falando que o Neymar é aproveitador, que ele não é um bom exemplo de ser humano, que ele não é um bom exemplo nem de pai, de companheiro. Já meteu o pau nele todo, de todo jeito. Entendi. E aí, ele, por sua vez, a treta dos dois... Ia deixar pra trás? Né, ele respondeu. Falou assim, gente, essa louca, não tira o meu nome da boca. Ela foi uma boa atriz no passado, agora ela quer aparecer de todas as formas. Ela não sabe da notícia e tá comentando um negócio que ela não tem nada a ver com isso. Enfim, a gente vai... Barracos dos famosos. Barracos do Neymar com a Luana Piovani, por causa dessa situação aí, dessa construção desse condomínio no litoral do Nordeste. Vou nem comentar, deixa ele aí, eles são famosos que se entendam. Próximo, deixa eu ver aqui o que dá pra gente comentar também. Bota ali na tela, pra gente... Vou comentar da Bianca que apareceu ali, a boca rosa. O que que tem a Bianca? Ela tá sofrendo muitas críticas por causa da aparência dela, que ela tá muito magra. Bota lá de novo agora o rosto dela. Olha lá, ela tá bem seca, assim, na bochecha, né? E aí o pessoal tá falando que ela fez procedimentos que deram errado. Menina, mas ela tá magrinha mesmo, não tinha visto não, né? Tá muito seca. É que tá fundo, né? A bochecha não tem bochecha. Tá feia, inclusive, né? Tão magra, né? E aí ela falou, assim, que não teve procedimento, não teve emagrecimento, assim, de forma natural. Nem parece ela. Ela falou que tá trabalhando muito, tá estressada. Então, pra ninguém se inspirar, porque o emagrecimento dela foi feito de forma errada mesmo. Que ela não tá gostando da aparência dela. Ela mesma tá achando que ela tá feia, viu? É, coitada, gente. Nem parece ela. É. Tá diferente. Mas é o que a gente até conversa nos bastidores aqui. Chega um momento que se você tá achando que o seu trabalho tá te estressando muito, então, pensar um pouco no freio, tirar umas férias, tirar uns dias, né? Talvez, aonde seja eu pensando nisso. Eu acho que eu tô precisando também tirar umas férias. Você tá me estressando muito. Um descansinho de vez em quando, né? Você tá me estressando demais, né, Emerson? Você vai tirar férias de mim, que vou sair. Eu vou tirar férias. Em breve, em breve eu tô de férias. E pra encerrar, um assunto mais interessante, mais engraçado, que eu não sei como é que eu vou falar. Lenny Kravitz tá ali, é um cantor americano. Um cantor. Bem conhecido. Vou botar a foto dele aí, ó. Lenny Kravitz. Sim. Tem uma história que ele está em celibato. Ah, é? Celibato é que não pode namorar. Que não pode... Namorar. É. Fazer as coisas. Fazer aquela coisa. Namorar mais sério. Que só se faz a dois, aquela coisa. Namorar mais sério. Entendeu? Você sabe do que a gente tá falando. Isso. Eu tenho com um grupo de amigos que a gente brinca que é dar um abraço carinhoso. Um abraço um pouco mais carinhoso do que o normal. Não pode. Celibato não pode. Ele tá há nove anos. Quê? Você acredita? Sem praticar aquela coisa. E olha só como é que é complexo. Ele falou... Quer ser padre? Não. Olha a situação como é que vem desde o passado. Ele falou que quando ele era mais novo, ele descobriu que o pai dele tava tendo um caso traindo a mãe. E aí o pai dele falou pra ele assim, ah, esse é meu estilo, eu sou mulherengo mesmo, tá acontecendo comigo, vai acontecer com você. Ele pegou trauma. É como se o pai falasse, é hereditário, você é o próximo, vai fazer isso com sua esposa. Olha que loucura. E aquilo ficou na cabeça dele. Ele precisou de terapia mesmo. Precisou de terapia. Ficou na cabeça dele esses anos todos. Ele falou que ele já separou da esposa dele sem traição, caiu no mundo... Tem quanto tempo que ele separou? Já faz bastante tempo já. Ah, já tem mais de nove anos? Não tem mais. Você não vai estar da esposa. Não, tem mais. Porque ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Agora eu só vou fazer essa coisa, a dois, com a próxima mulher que eu casar. Por isso que ele está de celibato. Porque ele não quer que essa praga que o pai dele rogou nele pegue, de fato, né? Agora que ele está solteiro, né? Gente, o que é isso? Olha que situação. Vou pensar que vocês falam para os filhos de vocês. Como é que um pai fala um negócio desse para o filho, gente? Pelo amor de Deus. Coitado, né? Coitado, agora está há nove anos. Coitado, menino. Ai, já está há nove anos já, assim, o negócio ficou do... Coitado desse menino, gente. Poxa. Enfim, é isso. É isso, então tá, né? Vamos falar de coisa séria? Vamos falar, vou tentar trazer a seriedade. Vamos falar de outras coisas aqui, que não seja celibato? É, porque eu já mostrei os destaques a nível de Brasil e mundo aí do Google, da internet. Agora vamos trazer os destaques da nossa cidade mesmo, né? Vamos, que não tem nada a ver com ficar nove anos sem namorar, entendeu? É, mas de vez em quando o Guarapari tem umas notícias também que surpreendem a gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos então para o que interessa. Chegou a hora da gente fazer o quê? Conferir os destaques do Jornal Guarapari com o nosso quadro Notícias do Dia. Olá, Josi Emerson passando por aqui para adiantar as principais notícias dessa edição do Jornal Guarapari. E a gente vai trazer em destaque que um traficante aqui de Guarapari, que estava foragido da justiça, foi preso ontem na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. É uma prisão aí, fruto de uma ação em conjunto entre a Polícia Militar do Paraná e também da Polícia Federal. A gente vai mostrar também que uma família do Lameirão está passando por dificuldades e precisa de ajuda. Também vamos mostrar que os andarilhos dos Passos de Anchieta chegaram até a Praia de Setiba na tarde de hoje. No sábado, eles continuam a caminhada até Meiaípe. E a gente vai trazer também os shows e também as estreias do cinema na nossa agenda cultural. É daqui a pouquinho, às 7h40 da noite, coladinho com o Panorama. E é claro que a gente espera todo mundo. Tá, então, os destaques do Jornal Guarapari daqui a pouquinho. Menino, já uns passam cheta. Eu estava achando até que era na semana que vem ainda. Já agora. Olha, o senhor está correndo mesmo, em misericórdia. O senhor está correndo. Está correndo. Falar em correndo, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Você só, antes de amanhã ser sábado, hoje ainda é 6h31 de maio, porque ela está de folga, porque aproveitou o feriado, mas hoje é aniversário da Elô, que está sempre aqui com a gente também. Beijo, Elô. Parabéns pra você, viu? Parabéns pra Elô e parabéns pra Virgínia também, que fez aniversário ontem. E um beijo pra essas duas lindas e poderosas colegas de trabalho aqui da TV Guarapari. Isso. Então, aniversário da Elô hoje, 31, amanhã, sábado, 1º de junho, tem episódio inédito do Condecast, o podcast do Ricardo Conde aqui da TV Guarapari. Amanhã ele vai receber um entrevistado, Jô, você que é meu xará, o Emerson Macedo. Ah, já esteve aqui com a gente também. Já esteve aqui no Panorama, inclusive. A gente também já entrevistou ele lá na Lua Azul também. Ele atualmente é o presidente do Sindicig. E aí o episódio inédito, com meia hora, você vai ver amanhã, mas um trechinho eu já separei pra hoje. Existe uma cultura equivocada de os filhos não querem seguir o caminho do pai. Então, antigamente, as pessoas que estão se aposentando não estão sendo recicladas, substituídas. Então, nós estamos com uma baixa procura pelo setor. Só que isso é uma leitura equivocada, porque hoje é um setor que remunera bem. Hoje o salário de funcionário, junto com os benefícios que a pessoa tem de plano de saúde, de cesta básica, de cartão de alimentação, de salário, efetivamente. Então... Vai valendo a pena o Carvalho. Valendo a pena, sim. Nós estamos hoje funcionários ganhando 8 mil, 10 mil reais por mês aí, entendeu? Dentro do setor da construção civil. O CondeCast tem a parceria da Média Sênior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Muito bem, tá? Então, o CondeCast, neste sábado, às 19 horas. O programa, ó, cada semana que passa, vai ficando mais legal, tá? Isso, convidados incríveis, né? Que o Ricardo tá recebendo. Muito bem. Todo sábado, 7 da noite. Muito bem. E olha só, você comentou aqui, eu falei, ah, tem gente que manda mensagem no horário da reprise, outros que mandam antes. Aí teve uma pessoa que colocou assim, ó, boa noite, duplinha, tô assistindo vocês. Pois é, Emerson, eu já estava aqui assistindo a Maranata. Saudades, Josi. Quem é tu que brilha tanto? Bissa, um beijo pra você. Saudade por quê? Tava sumida? Porque eu tô aqui todo dia, cara. Não me abandone. Desde ontem, ela tá com saudade da gente. Desde ontem que ela não vê. Conta essa história direito, hein? Pela madrugada. Olá, meus apresentadores top das galáxias. Um ótimo sextou. Manda beijo pra minha esposa, Natália. Beijo, Natália. Mas quem mandou foi? Daniel. Mandou então pra Natália um beijo. Tem outro aqui, cadê? Josiane, você é demais. Estou rindo até agora. Você falando que o amigo do Emerson quer virar padre. É seu amigo? O Lenny Kravitch? O Lenny Kravitch não é meu amigo não. Ele mora um pouco longe daqui, lá nos Estados Unidos. Não é amigo de Emerson e nem quer virar padre. Ele quer casar pra poder namorar. É isso que tá acontecendo, entendeu? Isso. Ó, boa noite. Fala comigo, bebê. Como diz a Josi, aqui quem está falando é a dupla sertaneja Leonardo e Leidiane de Santa Mônica. Aí mandou a figurinha e falou assim, chegou a rupiar. É, Leonardo e Leidiane. Dá uma dupla mesmo, hein? Quem sabe? Qualquer dia vai vir me cantar aqui. É verdade, botar aqui ó, no nosso palco. Estamos hoje, eu e o Josi, hoje na sexta-feira de música, que sem música, a gente podia cantar. O que você acha? Ah, mas a gente não vai não? Achei que a gente ia. A gente vai cantar. A caçanfona que tá ali não é pra eu tocar, não? Aí que dá hoje. Calma. Ela contou o segredo. Aquela bateria que tá do outro lado lá. Achei que era você, cara. Galera, esconde. Todo mundo, esconde aí. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho até plateia. É, é surpresa. Ó, meu Deus do céu. Vamos pro intervalo, pelo amor de Deus. Bom, sabadão, como é que vai ser? Frio, calor, sol, chuva, me conta. Olha, a previsão é de ainda a temperatura baixa, viu gente? Não faz calor não. A máxima você vê que tá 25 graus, a mínima 17 graus. Apesar de vai ser um dia com sol, né? Pode ser que caia umas pancadas de chuva durante essa madrugada de hoje pra amanhã. Então talvez a gente acorde com aquele friozinho no sábado, mas o tempo fica firme, viu? 7h14 na nossa edição ao vivo. A gente volta já, já. Já de volta com o nosso programa desta sexta-feira. E claro, com mensagens dos nossos telespectadores amados. Olá, Josi. Manda um beijo pra minha tia Dora, ou Dora, que não perde o programa. Ela fica doidinha esperando. Ô, Dora, ou Dora. Ô, Dora. Um beijo pra você. Beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho com a gente aqui, tá? Coraçãozinho. A gente te adora. Ou a gente te adora também, não sei. Isso. Olha que lindo, gente. Que engraçadinho, né? Olá, boa noite. Que caneca linda a Josi está usando. Acho que sei onde foi comprada, hein? Perfeição. Beijos. Tarcísio. Será que você sabe de onde é essa caneca? Será que ele reconheceu? Será, meu Deus do céu, que ele reconheceu de onde é? Eu não sei. Hum, olha lá. Tá escrito mãe, alguma coisa. Ai, que coisa linda. Será que ganharam de presente dia das mães? De presente dia das mães. Claro que é lá da Emporio, nossa parceirona, né, meu amor? Os melhores presentes. Eu já falei aqui. A gente só indica aquilo que a gente acredita, que a gente gosta. É. Inclusive, meu aniversário em agosto. Quem estiver assistindo aí. Ai, graças a Deus, falta muito. Se quiser passar lá na Emporio. Graças a Deus, que falta muito. Tem dia dos namorados ainda, filha. Dois meses só. Chegando? É, dois meses já chega em agosto, minha filha. Nossa senhora, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas enfim, né? Mas vai acontecer. Enfim, você que está mandando mensagens, também pode mandar fotos, pode mandar vídeos para aparecer aqui no nosso programa. É você no Panorama. Vamos lá pra primeira fotinha super especial. Olha o fofurômetro da TV Guarapari explodindo com esses dois. O Bernardo tem sete anos e o Pedro tem três anos. Eles são os filhos da Cecília, a nossa repórter do jornal. Gente, essa dupla linda só podia ser feita de Cecília, né? Porque se se linda, tem que ter esses meninos lindos, claro. E são muito levadinhos que eu acompanho no Instagram. O mais novo, então, misericórdia. Eu tenho vontade de apertar com as bochechas. Bernardo, você tem um sorriso lindo. Isso, e eles estavam assistindo ontem o programa, né? A Cecília tentou falar comigo aqui. Ah, manda beijo pra eles. Não deu tempo. Mas hoje, além do beijo, a gente está mostrando eles melhor ainda, viu? Duas fofuras. Beijo pra vocês dois e beijo pra Cecília também. É. Rafael e Joaquim também, mais fofura aparecendo. Ah, meu Deus do céu. Gente, olha a Marvel aí, gente. Eles são lá da Praia do Morro. Um beijo pros dois. Fred, nosso panorâmico que assiste todo dia, indo pra missa, tirou foto ali na igreja. Um beijo, Fred. Caleçãozinho, Fred. Tem também a Márcia, de Perocão. Na foto, ela está com o marido dela e o tio. Um beijo pra vocês três também. Beijo, galera. E pra encerrar, um beijinho, na verdade, meu especial também. Esses dois aí, Júlio, são a Débora, tem 23 anos. Está fazendo aniversário hoje, 23 anos. Olha. E o Davi, irmão dela, está fazendo aniversário hoje também, 12 anos. Gente, os irmãos fazem aniversário no mesmo dia? Você acredita que a minha tia teve dois filhos? São seus primos? É, sim, são meus primos. Gente. Você acredita que a minha tia teve dois filhos, aí você vê, 23 e 12 anos. Eles têm 11 anos de diferença. 11 anos depois, o menino nasceu no mesmo dia da primeira filha. Olha que coincidência. Gente, isso aqui é sorte pra fazer uma festa só? É. Assim, realmente só fazem uma festa, mas não sei se eles gostam disso ou não se os dois gostam. Meus pais, meu filho, olha, é a melhor coisa. Economiza. Um bolo só, entendeu? Economiza na festa. É uma festa só, é coisa maravilhosa. Brincadeiras à parte, um beijo pra essa dupla, parabéns e muitas felicidades. Isso. Mas que é bom fazer uma festa só, é. Ah, minha filha. Mas, ó, tô esperando a festa, hein? Débora, Davi, beijo pra vocês. Ah, eu também tô, gente. Parabéns, viu? É uma festa só, aproveita pra me convidar também. Família toda ama eles demais. Poxa vida, eu também quero. Se sobrar um bolinho, quem sabe a Josi come um pedacinho também. Vamos ver, não sei se você tem direito. Eu tenho direito, porque a Gabriel me dá esse direito. Não sei se a Josi tem direito de comer bolo, mas a gente tem direito de fazer perguntas, você também, de casa, tem direito de fazer perguntas pro nosso advogado, Gabriel Maimere, pra ele responder. E a dúvida de hoje é uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente pensa nisso. O quê? Um telespectador mandou pra gente pedir pra não ser identificado. Parei num teste de bafômetro. Não sou obrigado a fazer. A lei não me obriga. Mas a partir do momento que eu falo que eu não quero fazer, o que acontece? Quais são as consequências? Xiii, pra quem bebe, hein? Uma dúvida boa, hein? Não é uma dúvida interessante? Vamos ver o que acontece. Então o Gabriel vai responder pra gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou advogado e estamos começando agora mais um quadro Seus Direitos. No quadro de hoje, eu vou responder a uma pergunta de um telespectador que pediu para não ser identificado. E disse o seguinte. Veja que eu vou responder essa pergunta sobre o aspecto técnico. No entanto, é importante relembrar aquilo que todo mundo já sabe. Bebida e direção não combinam. Ao beber e dirigir, você coloca não só a sua própria vida em risco, como também a vida de todos aqueles que utilizam as vias públicas, sejam demais motoristas, pedestres e até mesmo os ocupantes do veículo que você está dirigindo. Dito isso, vamos então à resposta da pergunta do nosso telespectador. Imagine então que você fez o que não deveria ter feito. Bebeu e dirigiu. E foi abordado em uma blitz de trânsito, na qual o policial solicitou que você assoprasse o bafômetro, que é o nome popular dado ao dispositivo que mede o nível de álcool no seu sangue. O nome técnico é etilômetro. Mas veja, então você se recusa a assoprar o bafômetro. Quais seriam então as consequências? Nesse caso, somente pelo fato de você ter se recusado, você já estará cometendo uma infração de trânsito, que é considerada gravíssima de acordo com o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, as punições para o cometimento dessa infração são a suspensão do direito de dirigir por um período de 12 meses e também a aplicação de uma multa no valor de R$ 2.934,70. Aí você me pergunta, para por aí? Veja então que, conforme eu disse, essa infração de trânsito é somente pelo fato de você ter se recusado a assoprar. Aqui não se discute nem se você tinha ou não bebido. No entanto, se você tem sinais notórios de embriaguez, o policial também fará um laudo, um termo de constatação dessa embriaguez. Justamente para que, futuramente, se for o caso, você seja, inclusive, denunciado pelo crime de embriaguez ao volante. E aí, agora não estamos falando mais de multa administrativa, mas sim de crime, previsto pelo artigo 306 também do Código de Trânsito Brasileiro, que é previsto com pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Nesse caso, aí sim, precisará então ficar demonstrado que você efetivamente bebeu e dirigiu. No entanto, o bafômetro é só uma das provas que podem ser utilizadas. Conforme eu disse, o depoimento dos policiais que irão constatar se você apresentava sinais de embriaguez ou não, também será utilizado como prova, no caso, para a demonstração da ocorrência ou não desse crime. Veja então que não assoprar o bafômetro não é uma alternativa para te livrar das punições por ter bebido e dirigido em sequência. Por hoje é isso, muito obrigado e nos vemos semana que vem com mais um quadro Seus Direitos. Está aí respondido a nossa dúvida, Gabriel Maimere explicando direito em cada detalhe que basicamente é o seguinte, não beba, né? Eu acho que é o que resume tudo. Mais do que isso, quem não deve, não teme. Se você não bebeu, por que você não vai assoprar esse bafômetro, gente? Assopra logo esse trem, acaba com essa dúvida pela madrugada? Se não, não bebeu, qual o problema? Se não assoprou, porque está suspeito ali. Por isso que eles têm que fazer aquele trabalho lá. Entendeu? Se não tem nada a dever, então vai embora. Sopra e vai embora. E é o que eu falei, se sabe que vai dirigir, para que vai beber, né? Pelo amor de Deus, não só pelo processo todo de bafômetro, de responder, de poder ser preso, pelo problema também de você causar um acidente. Aqui, eu vou te falar, se tendo bafômetro, já acontece um tanto de acidente, pode gente que bebe e vai dirigir, imagina se não tivesse. Pois é. Está vendo? Ah, por favor, poupem-me dos detalhes sordes. Pronto, já ficou aqui. Já desabafamos. Já com a reclamação, pronto. Nem precisa de terapia. Vamos agora de dica. Dica maravilhosa para você, porque final de semana está chegando, e nós vamos reabastecer a nossa dispensa, e a nossa geladeira, onde só tem um lugar, meu amor. É o Supertop. Semana da Economia Supermercado Supertop. Aitim, melancia, repolho ou banana nanica, R$ 2,99 o quilo. Batata doce, R$ 3,99 o quilo. Ovos brancos, 20 unidades, R$ 9,99. Óleo de soja, R$ 5,79. Feijão preto Dona Cleusa, R$ 4,99 o quilo. Carré suíno, R$ 14,99 o quilo. Músculo bovino, R$ 21,99 o quilo. Venha você também para o Supermercado Supertop. E aqui sua economia é a nossa alegria. Bairro Kubitschek. Estão aí algumas das super ofertas do Supermercado Supertop. Tem muitas outras. Tem que ir lá no Supermercado para aproveitar. Ou então entrar no WhatsApp do Supertop para você poder conferir que eles mandam cartaz para você. Manda tudo, tá? E aí você pode fazer as suas compras pelo WhatsApp. Acima de R$ 150,00 comprando até uma hora da tarde, você já sabe, né? Entrega aí na sua casa no mesmo dia, sem cobrança de taxa de entrega. Então não perde tempo não, bebê. Já entra em contato com o Supertop para economizar de verdade. E entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Não é isso, meu parceiro? Opa, tem mais mensagens aí? Tem mensagem. Inclusive tem pedidos aqui neste programa de ajuda, de pelo amor de Deus, a gente ajuda na medida possível, tá? É. Oi, Josi, tudo bem com vocês? Assisto o programa de vocês sempre. Gostamos muito. Aproveito para pedir a vocês que ajudem a divulgar que aqui na nossa rua, no Paturá, não passa o fumacê. Queria saber por quê. É a primeira rua à esquerda, pertinho da padaria. Por favor, lê a minha mensagem. Está lido. Vamos pedir, por favor, fumacê. Passe na rua da padaria Paturá. Pelo amor de Deus. Passa lá. O pessoal está sofrendo, gente. Boa noite, meus amores. Manda um beijão para o hotel, nosso netinho, Alvina e Nair do Santa Rosa. Amamos o panorama. Beijo para vocês também. Olá, dupla linda. Boa noite. E Josi, apresentadora com a risada mais gostosa da cidade. Ione de Olaria, meu amor. Um beijo no seu coração. Eu amo rir aqui para vocês e com vocês sempre. A melhor coisa da vida é andar de cabeça erguida. Se beber, não dirija. Quem é estou? Que brilha tanto. Tião Moura mandou essa mensagem. Arrasou, Tião. Arrasou. Cabeça erguida sempre. Sempre. Se não... Como é? O negócio cai. Se não, a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa. Se não, a coroa cai. Se não, a coroa cai, meu amor. É isso aí. É isso. Eu estou me olhando ali na... Gente, estou com uma entrada aqui. Será que você é careca? É calvice. Tem que usar um shampoo anti-quedas. Nossa, olha o close que eles dão na gente ainda. Ai, meu filho, você falou, você está querendo. Isso aqui não é a entrada de careca. Isso aqui é a posição que o meu topete está hoje. Não, isso aqui... Chega para cá. Chega aqui. Para, vai para o cabelo do cabelo. Isso aqui é que você fica jogando cabelo para a frente para tapar a careca. Se fizer assim, está pior. Ai, eu nunca fui tão humilhado. Vamos embora. Para o intervalo. Para o intervalo. Intervalo rapidinho. A gente volta já já com muito mais. Já de volta com o nosso programa Panorama, meus amores. E já trazendo uma diquinha para você curtir aí as festas. Porque a gente sabe que tem muita festa no final de semana. Sim, verdade. E a gente tem que ficar bem arrumado, entendeu? E para deixar o look mais bonito na gente, as peças íntimas são fundamentais. Então a gente tem dicas aqui. Dicas muito boas da Calêndula, como sempre. Claro que é da Calêndula. Primeiro na tela. Sutiã Plus Size Extra estruturado em microfibra, bojo e zíper frontal. Alças mais largas e confortável. Abertura frontal com zíper. O bojo modelo casquinha Plus Size, que acomoda os seios e modela o colo, enfatizando o decote. As laterais mais largas e mais altas, o zíper ajuda a vestir e fechar. Gente, olha como é que é bem largo mesmo na lateral. Olha, prende tudo aqui na gente, tá? Deixa a gente com o peito bem bonito. E esse zíper na frente aqui também facilita, né? A vestimenta. Acho bem legal. Isso aí. Segunda dica. Tá na tela. Short em microfibra com corte a laser que não marca na roupa maior conforto e leveza com liberdade de movimento. Próxima dica também. Bora e modelador alta compressão com bojo. Tecido de alta compressão que comprime sem incomodar, reduzindo até 6 centímetros de cintura. Gente, lindo esse daí, tá? E ó, excelente pra deixar a gente bem arrumada naquele vestido poderoso. Isso. E já tá na tela também a quarta dica de hoje, que é o bora e macaquinho. Média compressão com bojo, com duplo reforço frontal no abdômen, que comprime, reduzindo até 4 centímetros de cintura, sem incomodar ou sensação de aperto. Muito legal também, confortável. E a última dica de hoje é o bora e modelador com tecido de média compressão, duplo reforço frontal no abdômen, que comprime sem incomodar, reduz até 4 centímetros de cintura, modela a silhueta e afina a cintura de forma instantânea. O busto em tecido moldado que acomoda o seio e modela enfatizando o decote. Gente, olha que linda essa peça aqui, que eu fiquei apaixonada. Meu Deus do céu, gente. Ó, o Dia dos Namorados tá chegando aí. Vamos comprar um trem desse aqui, ó, pra sair pra jantar? É verdade, hein? Pra ficar bem poderosa no Dia dos Namorados. Que isso, garoto? E ó, peças lá na Calêndula, gente, são originais, tá? E sempre com o melhor preço da cidade. Então não perde tempo, não. Pensou em peça íntima, pensou em Calêndula Moda Íntima, Centro de Guarapari, na Davi no Mato, Shopping Guarapari e Muquiçaba. Corre pra aproveitar porque Alexandre enlouqueceu, tá botando tudo barato lá. A gente fica até sem entender o que tá acontecendo. Mas é por quê? Porque ele pensa em primeiro lugar nos seus clientes. É coisa boa e de qualidade, né? Isso. E olha só, vamos ter que encerrar o programa? Não, mas tem umas mensagens aqui pra gente ler, meu parceiro. O que eu vou te falar? Olha essa aqui, por exemplo, ó. Boa noite, sou o Sargento José Rosa, de Governador Baladares. Meu filho está aqui em Guarapari, direto da França. Olha isso. O filho Jefferson, o neto Samuel. Quem foi que você tá rindo? Eu... A bagunça? Eu vou fazer programa pra vivo. A câmera tá mostrando que tá tudo bagunçado aqui. Cadê aqui a bagunça? Deixa eu tampar a bagunça. Vamos fazer assim, ó. Aqui a gente faz assim. A gente joga pra debaixo do tapete. Jogou a bagunça na poltona, a câmera mostrou. Fazer o quê? É coisa normal. Ó, Sargento, tá dado o recado aqui que seu filho tem Guarapari curtindo a gente, tá? Beijo pra você. Tem mais mensagens chegando aqui, ó. É... Cadê, meu Deus do céu? Eu me perdi aqui nas mensagens. Você me desconcentrou, parceiro. Desculpa, eu que fiquei desconcentrado, mas vai. Gente, ele me desconcentrou. Ah, que achei. Boa noite, meus queridos Josi e Emerson. Essa dupla fantástica do Panorama que sempre acompanho. Adorei a matéria de hoje sobre os direitos com o Gabriel Maimere. Sim. E estou enviando uma foto dos passos de Anchieta terminando hoje 30 quilômetros. Foi a Sônia que mandou. 30 quilômetros. Tem mais um pouco ainda pela frente. Força e fé, meu amor, que vai chegar no final. Vamos à luta, filhos da pátria. Beijos. Até segunda. Tchau. Bom final de semana. Que susto que você me deu, cara. Gente, que ela vai. Beijo, gente. Até amanhã. Não, até segunda. Até segunda. Que susto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto